A Polícia Militar de Rio Preto vai intensificar o policiamento durante a saída temporária de detentos do Centro de Progressão Penitenciária 1.500 beneficiados deixaram a unidade hoje Com a saída temporária de detentos do Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto a Polícia Militar informou que locais de maior incidência de crimes vão ter a intensificação do policiamento Os 1.550 detentos do CPP deixaram a unidade logo no começo da manhã Eles devem retornar na próxima quarta-feira, dia 28 55 detentas do CRF deixaram ontem a unidade O prazo para elas retornarem é na próxima terça-feira O benefício é garantido por lei para aqueles que estão cumprindo pena no regime semiaberto e apresentam bom comportamento Desta vez, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que parte dos detentos saiu usando a tornozeleira eletrônica A intenção é monitorá-los fora do CPP